Essencial para a vida do planeta, a água é um recurso limitado, que vem recebendo especial atenção do poder público. Em muitos casos, porém, a necessidade de proteção transborda os limites da atuação administrativa e exige a intervenção do poder judiciário. Na reportagem a seguir, você vai entender de que forma as decisões judiciais ajudam a preservar as margens de córregos e rios, uma ação fundamental para manter o equilíbrio dos ciclos hidrológicos. 70% da superfície da terra são cobertos por água, mas apenas 0,5% disso é próprio para o consumo humano e de animais. Olhando por esse lado, o Brasil é privilegiado, dono de 53% da água doce disponível na América do Sul. Perpassa por todas essas questões. A questão de gestão, de investimento em tecnologias, investimento em recursos, capacitação de pessoas. O consumo diário no Brasil de 200 litros por pessoa está bem acima do ideal. A Organização das Nações Unidas afirma que 110 litros são mais que suficientes. Acabar com a poluição é outro desafio. Em todo o mundo, os mananciais recebem por dia 2 milhões de toneladas de lixo e esgoto. De acordo com o IBGE, no Brasil, mais de 50% das residências não contam com a coleta de esgoto. E 80% dos resíduos são lançados diretamente nos rios sem nenhum tratamento. Junto com a sujeira, muitas vezes vem a degradação das matas ciliares que protegem os cursos d'água. No Distrito Federal, por exemplo, são 100 denúncias por ano desse tipo de crime. Nós temos tanto essa questão dos chacareiros que deixam o seu gado invadir a área de proteção, como até loteamentos clandestinos iniciando instalação nessas áreas. No Brasil, uma lei de 97 criou uma política nacional com critérios para o uso e preservação dos recursos hídricos. Uma das exigências é que todas as concessões para o uso de áreas com cursos d'água, como esse aqui, levem em conta a preservação ambiental. Mas, na prática, essa tarefa não tem sido nada fácil. Um exemplo são os empreendimentos imobiliários construídos em locais que deveriam estar protegidos, ou em regiões onde a capacidade das bacias hidrográficas já está reduzida. Nessa hora, entra em cena o Ministério Público, que muitas vezes tenta, inclusive, paralisar as obras. Só que, na queda de braço com grandes investidores, nem sempre o meio ambiente sai ganhando. Algumas ações nós ganhamos depois de quase uma década de tramitação, transita em julgado em definitivo, e aí nós vamos começar a tentar executar esse julgamento e nem sempre temos um sucesso imediato. Nós esbarramos em problemas de falta de orçamento, problemas que necessitam de uma licitação. Essa licitação, às vezes, ela é embargada, entram com ações. Enfim, é difícil. Atento à importância da preservação da natureza, o Superior Tribunal de Justiça condenou o IBAMA e o município de Calcaia, no Ceará, a removerem algumas famílias instaladas em uma área de preservação permanente. Além disso, os ministros da segunda turma obrigaram o IBAMA a proibir novas invasões na região. Já em Santa Catarina, o STJ anulou autorizações de órgãos ambientais para o desmatamento de uma área de mata atlântica que seria usada para a construção de um ginásio de esportes. Órgãos internacionais também estão nessa luta. Recentemente, a ONU anunciou que até 2050, 45% da população mundial não vão ter acesso à quantidade mínima de água necessária. O alerta provocou uma corrida das autoridades mundiais para intensificar as ações de proteção aos mananciais. Uma das iniciativas da Agência Nacional de Águas foi buscar parcerias com produtores rurais. Para cada hectare de terra preservado por ano em áreas com pouca água, a agência paga em média R$ 160 aos agricultores. O produtor recebe proporcionalmente ao benefício que ele traz para a bacia, e nós medimos isso lá na água, tá certo? Quanto mais ele contribui, mais ele recebe. Então ele fica motivado a fazer esse tipo de trabalho e a sociedade se sente mais confortável por ter água para utilizar nas suas necessidades. Alternativas individuais também têm dado bons resultados. Entre elas, o aproveitamento da água da chuva. Esta fazenda, a 23 quilômetros de Brasília, armazena cerca de 300 mil litros no período chuvoso. Volume suficiente para abastecer toda a propriedade durante um ano. E vocês se lembram do esgoto lançado nos rios mostrado no início desta reportagem? Pois é, aqui todos os resíduos que saem dos canos vão direto para o subsolo e viram adubo. Em cima está uma plantação de bananas. É um jardim que está permanentemente sendo irrigado e fertilizado com o que vem do banheiro. Então em vez da gente ter um problema, a gente tem uma solução. Então o nosso esgoto é um jardim produtivo. E como resultado final, em vez de ter poluição, eu tenho a melhor banana aqui da nossa chácara, as melhores folhas de taioba, enfim, é um ambiente produtivo. Se não bastasse, ainda há o desperdício que corre ladeira abaixo. A tecnologia tem sido bastante utilizada nesse combate ao desperdício. Mas atitudes simples do dia a dia, como por exemplo, desligar a torneira enquanto se lava a louça, ou então, enquanto se esfrega uma roupa, podem fazer a diferença. E olha que estamos dentro de uma propriedade rural. E água aqui não falta. Quem impõe limites é seu Evaldo. Desse pequeno córrego, a família tira água para consumo da casa e para irrigação da roça. E nada de desmatar nestas margens. Ensinamentos passados de geração para geração. O agricultor ensina a neta uma matemática que aprendeu ainda pequeno. A gente procura economizar o máximo, né, em tudo. É na torneira, é no chuveiro. O planeta está ficando escasso mesmo de água, né. E cada dia que passa o consumo aumenta mais. Então tem que economizar, todo mundo tem que fazer a parte. Você sabia que se durante um banho de aproximadamente 5 minutos você desligar o chuveiro enquanto for passar o sabonete consegue economizar 25 litros de água? Isso significa que mudanças simples de hábito podem sim garantir a preservação desse recurso. E tem outras dicas. Anote aí. Em vez de deixar os alimentos um tempão embaixo da torneira para descongelar coloque-os na geladeira durante algumas horas. Lavar roupa representa um consumo de 30 litros. Então, o melhor é juntar o máximo de roupa possível para ligar a máquina. Na hora de limpar o quintal e a frente da casa, que tal usar mais a vassoura? Espalhar folhas ao redor de plantas retém umidade. Na prática, é menos água e mais economia. E lembre-se, atitudes como essas devem ser adotadas por toda a família. Por isso, até os pequenos devem ser ensinados desde cedo sobre o uso consciente.